Música Produção e mixagens do Borde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Música Capricórnio, Aquário e Peixes do dia 26 de Março de 2017 Capricórnio, com a lua e peixes em harmonia Plutão, sua intuição está a flor da pele Confie no seu feeling, no amor Um pouco mais de autoconfiança só vai ajudar Nas amizades, é hora de curtir ao lado da galera Saia de casa, aproveite o domingo Aquário, evite alimentar discussões desnecessárias Especialmente se elas envolverem temas polêmicos Aquariana, você só iria se estressar, não vale a pena No amor, um bom papo pode ajudar numa aproximação Nas amizades, evite conversas sobre assuntos pesados Fale bobagens Peixes Guardar ressentimentos não combina com você, pisciana Aproveite este momento de cura em que lua, netuno, lutão e marte se harmonizam e deixe as mágoas irem embora Não vale a pena cultivar sentimentos negativos No amor, aproveite o bom momento, você está fazendo o maior sucesso Nas amizades, nada como um bom papo com sua best para encerrar o final de semana O que é isso? No amor, um bom blir